Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton e o vídeo de hoje eu vou fazer aqui um comparativo entre 3 processadores que vai ser o Zinho E5 1650v3, Zinho E5 2683v3 e o Zinho E5 2680v4. Eu vou fazer teste aqui em 3 games que vão ser nos respectivos games Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 e Horizon Zero Dawn. Depois eu posso fazer um outro comparativo aí testando somente games competitivos. Então eu resolvi trazer aqui nesses 3 games que são games super pesados. Lembrando que a gente vai testar aqui os games entre o baixo e o médio e se esse vídeo te despertar alguma curiosidade ou te ajudar de alguma forma eu peço para vocês para deixarem aquele like, compartilhar com os amigos e também compartilhar nos grupos que você estiver. Se você tiver alguma dúvida pode comentar nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. E é isso aí, se vocês gostarem deste formato aqui, só vocês pedirem que eu vou fazer o possível para poder tentar trazer mais comparativos com outros games para vocês, ok? Então sem mais enrolação, bora para o teste pessoal! Tchau! 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 Tchau!